Salve, salve meu povo, beleza? Saudações vindas, estou aqui agora fazendo uma gravação básica aqui, com todo carinho já fiz as bias, vou mostrar aqui em tempo real, certo? Vou colocar essa ponteira aqui, já tenho lá o sinal, agora vamos colocar a outra ponteira, certo? Estou colocando no pé do FET, ok? O FET chaveador, que é feito com dois SK30, então já obtenho aqui, eu estou mandando lá para a fita 9,4 com amplitude de 24, numa oscilação de 86, 85, 86, 9, também 9,15, lembrando que esse deck é 85 kHz de oscilação, né? Ele é um pouquinho diferente, cada tipo de oscilador é para cada tipo de cabeça, senão pode ter um êxtase em cima do cabeçote, né? Ele tem um nome específico que o Luiz Gustavo Onlenk, daquele canal lá de Stampedeck, ele sempre fala, o garoto é muito bom para manutenção, Eu estou pensando que alguns modelos, eu vou começar já a direcionar ele, eu não sei se ele ainda continua fazendo manutenção, mas eu tenho que entrar em contato com ele Mas está aqui, olha, está funcionando Vamos ver, estou gravando com um filtro NR, bias no normal, equalizador em 120 microsegundos, está em input line, lógico, né? Poderia ser com MPX OFF, porque MPX OFF é porque quando você grava no FM, geralmente ele carrega 19 kHz modulado no áudio, muito pouco, então você usa esse MPX para dar uma amenizada Mas como estamos falando de música digital, gravação digital, geralmente é inoperante isso daqui, tá? Isso não tem 19 kHz modulado no áudio Bom, vamos dar uma retornada aqui Praticamente igual ao áudio Bom, eu vou colocar novamente Olha só Eu vou apertar REC e dar uma nova gravação Para vocês verem que a perda foi muito pouca, olha E eu dou a plate de novo Isso já é a gravação E a entrada Está muito próximo Está muito próximo A entrada Claro que tem aquelas, aquelas amassadeiras de cinta, né? Que dá um barulho meio amassadinho no som Claro, é uma fita de teste Mas está perfeito, olha Reprodução E a entrada Não houve atenuação, perda nenhuma Está muito bom Ok Ah, mas eu não gosto de Dolby Não tem problema A gente vai gravar uma trilha agora Sem Dolby, né? Aí ele grava Mas Isso aí Ó Agora É sem o NR Aí você sente O chiado todo da fita Entende? Normal Aí Claro Que somos 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 Muito Críticos Em questão de ruído branco Aí usamos Dolby NR Esse address Tá Ele é um Tipo de filtro Da própria Toshiba Né? Então Vamos ver aqui Mas ainda não regulei essa placa Nem sei como Vai sair a gravação Tem que dar uma olhada Porque ele tá Porque ele tá Ele tá dando esses ruídos Mas o do NR Tá chupetinha Certo, meus amigos? Vamos que vamos Show Não pode parar E aí, meu povo Bom Nessa segunda parte Acabei de finalizar Tá Foi recapiado Tudo certinho Alinhado Vou fazer um Vários testes aqui Certo? Deixa eu botar o áudio aqui Vamos botar pra gravar Primeiro teste Com Primeiro teste Com Sem Dolby É assim normal Esse deck Ele tem um supressor E tem um compressor No VU Então você Tá aqui no zero Zerado E o tempo todo Batendo Sem distorção Entende? Esse deck aqui Tem gravação alta Tá? Então É o normal dele Então Funcionando aqui Dá stop Perfeito Ok Então Zerar aqui Botar novamente Pra gravar Agora com Dolby Acionado Zerar aqui Zerar aqui Zerar aqui Mais uma vez Tá? Agora com Address Então Vamos repetir É Ele tem a mesma função Do Dolby Tá? Ele reduz Totalmente O O O Ramezinho Né? Da fonte De tudo Só que Ele funciona Como um limiter Vou mostrar Como o som Fica Sem Com ele O som Fica meio Pleiteado Entende? Mas Ele sai Completamente O ruído Tudo que tiver Ok? É uma característica Desse sistema Address Address Tá? Então é isso O equipamento Tá bom Tá funcionando Foi trocado As correias Certo? Volou os impressores O rapaz Comprou lá Na casa Da correia Lá em São Paulo Ali Na Santa Efigênia Né? E vão Que vão Equipamento Aí pronto Pra Funcionar Mais Uns 30 Anos Porque ele é De fabricação De 1983 Né? Se você botar Fazer as contas Tem 36 Anos Certo Meus amigos É uma vida Vamos que vão A G Vintage Eletrônica Onde o seu Vintage É a estrela Principal Agradece A sua Visualização Bom Boa Sexta-feira Pra todos Vocês Valeu